Música 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 Só na percussão Música Ela balança, manupada Música Balança, manupada Ela balança, manupada Música Balança, manupada Ela balança, manupada Música Foi o início Música E faz cara de cara Vai descer no redor Balança, maluca, pára 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 Um vítima envolvido Quem fez essa praia Foi o MGM Tira a cor e faz cara de cara Vai descendo, recolando Balança, maluca, pára Só na percussão Só na percussão Eu não pergunto demais, vamos lá Só na percussão Ela balança, maluca, pára Balança, maluca, pára Ela balança, maluca, pára Balança, maluca, pára Ela balança, maluca, pára Um vítima envolvido Quem fez essa praia Foi o MGM Tira a cor e faz cara de cara Vai descendo, recolando Balança, maluca, pára Ela 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 balança, maluca, pára Só na percussão Foi o MC Puyo Pago um dedinho na boca E mais para que parar Vai descendo o coro No balançar na roupa Só na percussão Aê, moleque, não é dele É a balança na roupa Balança na roupa Bala, balança na roupa Balança na roupa Bala, balança na roupa No ritmo e no E vem essa praia Foi o MC Puyo Pago um dedinho na boca E vai parar de parar Vai descendo o recuo No balançar na roupa